e muito bem amigos youtube e olha só quem tá aqui a jéssica o caraca velho como esse bicho é grande meu e olha só o tamanho e olha lá jéssica fazendo xixi ó olha só isso gente olha que bonito o passo do elefantinho aqui no zoológio de toyohashi gente lembrando pra vocês que essa parte aqui é nova foi recém-feita aqui para receber esse elefante e aí e aí e aí Eu quero ver os rinocerantes e o popó, também é girafa que eu não vi Tem a sombra daí do negócio Pois é, gente Vou deixando mais um vídeo pra vocês verem aqui mesmo Olha só isso Jéssica, fica perto da gente, tá filha A criança caiu ali agora há pouco Essa aqui é uma elefoa Pois é, pessoal, daqui a pouco a gente volta Um abraço, fui!